Essa semana eu fui numa palestra muito interessante, o tema perdão. A importância do perdão na nossa saúde física e mental. Você tem dificuldade para perdoar? Eu coloquei nos meus stories, uma enquete, e foi muito interessante. A maioria, graças a Deus, não tem dificuldade para perdoar. Mas algumas pessoas me disseram que tem muita dificuldade. Vamos lá. Perdoar é o caminho da libertação. Não é fácil, concordo, mas é um processo. Você tem que entender que perdoar é libertador. E é o perdão que faz parte da nossa evolução espiritual. Isso não significa que você tem que conviver, que você tem que aceitar a outra pessoa. Mas você praticando o perdão, você vai ter muito mais harmonia, paz e equilíbrio. A prática do perdão também está associada com o restabelecimento do nosso eixo neuroendócrino. Perdoar faz bem para o equilíbrio hormonal. Praticar o perdão e, principalmente, o auto-perdão reduz chances de ansiedade, depressão e suicídio. Você está esperando o que para perdoar? Pratique o perdão e seja mais feliz.